Não, eu tô chorando de alegria. Você tá chorando? Fala galera, marotíssima deste Brasil, também maroto. Como é maroto esse Brasil, como você é maroto, como eu sou maroto, como tudo é maroto. A vida é maravilhosa. Tudo bem com vocês? Pode passar, moça, pode passar. Não tem problema nenhum. John Leighton. Gostei da camiseta, Friends. Você me conhece? Bom, John Leighton. É isso mesmo, maravilha. Eu adoro você. Obrigado. Eu sei que você está aí para assistir um vídeo, então eu vou te dizer o que é o vídeo de hoje. Estou vestido de garçom porque acabei de fazer um pedido no iFood e o entregador vai chegar já já com a comida. A única coisa que ele não sabe é que a comida é para ele mesmo. Porque eu vou inventar que hoje é o dia internacional do entregador de aplicativos. E a gente vai ver a reação dele quando ele descobrir que a comida é para ele mesmo. Será que ele vai adorar? Será que ele vai ficar feliz? Então é isso. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Mas não sem antes de caprichar esse dedol aqui no like maroto. Desse lado aqui, né? Obrigado, Big Story. Olha o like aqui, deixa o like aí. E também se inscreva no canal e ative o Cineco Maroto de Notificações. Um excelente vídeo para vocês. Pode soltar a vinheta, Big Sonic? Está chegando, está chegando com a comida. O Josenil dos Santos, ele está a um minuto de chegar aqui. Não sei se ele vai chegar por lá ou por ali. Eu sei que estou ansioso porque ficou ansioso para fazer esses vídeos. Será que ele vai gostar? Eu quero que ele goste, entendeu? É por isso que eu fico ansioso. Eu quero que ele seja feliz, que ele fique feliz com esse vídeo. Ai, meu Deus, está chegando, Big Sonic. Olha aqui. Opa! Você é um Josenildo? Jura? Ah, é seu esposo? Maravilha. E caiu de moto? Ah, tá. Muito prazer, Josenildo. Estou brincando. Qual que é o seu nome? Neide. Neide. Maravilha. Eu levei um susto porque eu falei, caramba, agora estão dando nomes de Josenildos para mulheres. Ele caiu de moto, foi isso? Caiu. Caiu o quê? Três dias. Três dias? Eu comecei hoje, né? E ele está na sua casa agora? Está em casa. Está em casa? Está com a perna. Entendi. Durante um mês aí de repouso. Um mês de repouso e você fica trabalhando no lugar? Aí eu vim. Olha, sabe o que é isso? Não vou não. Não vou não, que é perigoso. Eu digo, meu amigo, eu vou tentar que nós pagamos o lugar. Nós temos um filho. Vamos, eu vou tentar. E você sabe o que significa isso? Amor. Amor, eu vou tentar porque é ruim. Não é amor isso? É isso, verdade. Neide, posso só conferir aqui? Pode. Aqui você trabalha com o quê, assim, normal? Eu trabalhava, eu trabalhava de limpeza, já trabalhei que eu não trabalho com a parte da limpeza, na drogaria São Paulo. Tá. Tendo uma empresa aí, rebaixou muito os salários e mandaram embora. Aí eu disse, ah, estava em casa. Aí eu encarnou o aplicativo. Nossa, adorei que você veio, achei sensacional mesmo. Eu disse, agora eu vou, vou tentar. Porque é raro, eu acho que foi de verdade mesmo. É a primeira mulher que faz uma entrega de aplicativo. Várias fazem, né? Mas nunca tinha encontrado. E ainda você substituindo o seu marido? Eu não consigo abrir aqui, você consegue me ajudar? Ah, maravilha. Deixa eu só conferir aqui. Você segura esse aqui, por favor. Maravilha, esse aqui tá certo. Aí segura esse aqui agora. Agora segura aí. Putz, você é muito sensacional, você me ajuda mesmo. Eu tô esperando aqui que eu vou fazer uma entrega, né? Você tá me entregando pra eu fazer uma entrega. Eu trabalho de garçom, né? Então eu faço entregas como garçom. Que tem umas pessoas que merecem ser recebidas por um garçom, né? Já trabalhei, não é assim? É. Aí as pessoas contratam o meu serviço pra entregar vestido de garçom. Porque elas querem ser servidas por garçom. E hoje é uma entrega muito especial. É uma entrega muito especial. Porque hoje é um dia especial. Você sabe que dia é hoje? Não? Vou te dar três alternativas, então, de dia. Hoje é Natal, hoje é Páscoa, ou hoje é o Dia Internacional do Entregador de Aplicativo. Páscoa do Internacional do Aplicativo. É o Dia Internacional do Entregador de Aplicativo. E é por isso que você vai escolher o lanche que você vai comer agora. Não, isso é sério? É sério, é sério. Ai, você quiser me dar. É seu aqui, ó. Você vai escolher qual que você quer. Não, não, não. Escolhe, ó, vou te ajudar. Deixa eu colocar aqui. Você gostou, né? Gostou. Agora tem aqui a minha marmita azedora. Ó, a sua marmita azedora? Tá fazendo com a minha colega agora lá, falando. E aí, amigo, ó, você nem fala. Tem que comer, minha comida azedora. Joguei, me fez, eu joguei todo mundo. Ó, esse aqui é o X salada com bacon, com cebola frita. Muito gostoso. E esse é o X salada normal. É alface, tomate, queijo, carne. O que você quiser. O que você quiser. Pode ser esse aqui. É esse? É. Maravilha, então é seu. Obrigada, viu? Tudo bem. Dá um joguinho lá. Não, mas não acabou ainda. Segura aqui. Você também escolhe a Coca-Cola. Pode ser essa daqui. Essa aqui, pronto, maravilha. Mas não acabou ainda. Por que vai se ganhar aí num quindim? Eu vou fazer uma coisa pra ficar mais legal? Leva os dois. Sim. Você tá brincando. Eu não tô brincando. Você ganhou o rango, aí você pode levar pro seu marido, se você quiser. Se ele estiver perto, né? Não, tá longe. Tá longe? Tá longe na noite. Então come tudo. Vamos comer tudo. Isso é sério. Isso é sério. É sério, moça. Quer ajuda pra colocar aí atrás? Ah, já sei. A gente pode colocar de volta aqui. Nossa, que legal. Ó, põe de volta aqui. Você consegue pôr? É tudo pra você, pra você levar e ser muito feliz. Porque hoje é o Dia Internacional do Entregador de Aplicativo. Nossa, muito obrigada. Nossa, dá um abraço. Pode, Neide. Claro que pode. Você é muito legal. Ó, e que o seu marido compare rápido e fique tudo bem com ele. Que vocês continuem sendo um casal que tá uma conta do filho. Vocês se amam muito. Então que esse amor continue por muito, muito tempo. É isso que eu desejo. E olhando o seu capacete com várias rosas, que a vida de vocês seja cheia de flores do casal. Que verdade. Obrigada. É isso mesmo. Vamos dar pulinho da alegria agora? Eu tô muito feliz. Você tá feliz? Não, se você tá feliz, eu tô feliz. Porque eu acabei de falar que eu queria que você ficasse feliz. Tá bom, Neide. Você acha que acabou? Tem a gorjeta pra dar ainda aqui no aplicativo. Você sabe pra fazer gorjeta aqui? Eu não sei. Tem que dar gorjeta. Eu acho que você tem que terminar a corrida. Termina a corrida e volta aqui pra eu dar gorjeta. Tô com vontade de dançar, sabe? Dançar. Terminou? É, manda mensagem pra ele. Vou mandar agora. Vou mandar mensagem pra ele. Ô, moço, você não sabe o que é que a pessoa vem fazer a entrega aqui. Eu ganhei o lanche. Uma pessoa muito boa. Maravilhosa. Ganhei o lanche todo. Posso mandar um recado pra ele também? Josenildo, um grande abraço do seu coração, que você se recupere logo da moto. Acabei de dar um lanche pra ela, era pra ser você, mas ela apareceu aqui, então ela ganhou. E não acabou, tem a gorjeta ainda que eu vou dar, que ela vai me ajudar a dar gorjeta pra vocês mesmos. Você terminou, né? A corrida, aí aqui, como é que é aqui? Avaliar, joinha, ok. Beleza, aí aqui, enviar gorjeta, tá aqui ó, 10, não pode dar mais? De 20 assim não pode, você tem que sair só de 10 e 10. De 10 e 10? Então eu vou dar 10 agora. Enviei 10 reais, mas eu queria dar mais. Então, você tem piques? Tenho. Vou fazer um piques então pra vocês, pode ser? Pode ser? Vou fazer um piques agora. Deixar todas as coisas, viu? Deixar todas as coisas. Só esse sorriso aí, ele já me deu o presente. O que eu queria era o sorriso. Vou dizer a vocês, nossa, nunca, nunca, nunca nessa mesa, aconteceu isso. Nunca aconteceu isso? Não. Espero que aconteça mais vezes. Mais vezes, viu? E que bom que eu fiz, que eu fiz e você gostou. Amei. Alegria, transferir com o piques. Qual que é o seu piques? É o CPF? É. Giovaneide. Ah, Giovaneide. Giovaneide, aí Giovaneide. Então eu vou dar 15? Posso ser? Se você quiser dar 72 reais, eu vou ficar muito feliz, já tô feliz, vou ficar muito baixo. Pode ser 15? Pode. Pode ser 15 vezes 20, que dá 300? Sério? Eu vou dar 300 aqui. Sério? Sério? 300, hein? Avançar, 300. Sério você fazer isso? Eu tô fazendo agora. Nossa, eu vou pagar o meu aluguel que tá atrasado. Nossa, é sério. É sério, é sério. É sério? Olha, eu vou fazer agora, ó. Gero um, um, nove. Tô fazendo aqui. Sério? É sério. Ai, meu Deus do céu. Confirmado. Não. Eu tô chorando de alegria. Você tá chorando? Foi, ó. PIXA enviado. Ai. Nossa, moço. Você fica pede o salário, abençoe sempre. Ai. Você tá chorando? É. Eu já vim hoje já pra pagar o meu aluguel. Você vai pagar o seu aluguel agora? Não. Maravilha, Giovaneide. Eu vi aqui que chegou uma mensagem. Chegou uma mensagem. Eu acho que era o PIXA. Não, foi, foi. Você vai ver. Foi, viu aí? Eu sempre fui. Viu aí? 300 pra pagar o aluguel. Muito obrigada que Deus me abençoe e te ilumine sempre. E você também. Nossa, eu tô muito, 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 muito feliz. Não tem coisa. Sinceramente. Olha, se você tá feliz, eu também fico feliz. Nossa. A sua felicidade, que eu queria muito que a pessoa que chegasse aqui ficasse feliz. Eu posso tirar foto com você aí? Você foi o anjo que apareceu no bebê? Vamos, vamos tirar foto. Deixa eu botar essas coisas aqui dentro. Bota, bota, bota. Bota, bota. Eu vou tirar uma foto com você também. Nós dois vamos tirar uma foto ao mesmo tempo. Vamos? Maravilha. Neide, você acha que acabou? Porque além de tudo isso, tem mais uma última coisa. Além de tudo isso, você agora está famosa. O mundo inteiro vai saber quem é você. Sabe por quê? Adivinha por quê? Isso que tá fazendo uma ação muito boa. O que eu tô fazendo é uma ação e o Sonic está gravando lá em cima. Tudo isso que a gente fez foi gravado pra espalhar o amor, a alegria e esse sorriso lindo que você tem, Neide. É isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço de verdade, Neide. Qual é a página de vocês que eu vou seguir? É John Leitão. É John Leitão. Aproveitando que ela vai seguir, eu já também vou terminar o vídeo aqui falando pra galera que está assistindo seguir também. John Leitão no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Facebook. Hoje o vídeo foi com a participação sensacional da Neide que está me seguindo nesse momento e eu e ela desejamos pra você o melhor dia e a melhor noite do mundo. Sejam muito felizes, tudo de bom pra vocês. Eu vou dar um abraço na Neide que ela é legal pra caramba. Valeu galera, até o próximo vídeo.